Dia 9 de abril de 2023, sangria do assunto de Dicândido, no centro vazio do poço em São Bento. Olha o tamanho da sangria, eu acho que está com mais de um metro de sangria. Esse assunto aqui ele tem dois sangradores. Esse aqui, esse aqui que está com o maior volume. O outro é lá do outro lado. O outro é pra lá. Sangria bonita, viu?